E aí galera, começando mais um quadro aqui novo no canal, que é o Torres Responde É muito simples, vocês perguntam e eu respondo, obviamente Primeira pergunta Maria Eduarda Souza O que tu faria se tivesse apenas mais 24 horas para viver? Eu comeria um chocolate e sairia matando todo mundo Gustavo Guimarães Com quantas meninas você já ficou na sua sala? Nessa sala aqui, ó Nessa sala aqui, deixa eu ver 1, 2, 3, 4, 1, nenhum Vinícius Cícero Por que os Flintstone comemoravam o Natal se eles viviam numa época antes de Cristo? Pô, produção, daí vocês quebram a perna minha, né, pô As perguntas, não tem uma pergunta mais fácil, não, caralho Então, o pessoal que perguntou essa pergunta, que perguntou pra mim essa pergunta Que eu acabei de falar que ele tava perguntando que perguntou pra mim essa pergunta Cara, eu não sei de responder essa pergunta não Eu quero que você e essa pergunta vai tomar no meio do seu cu, seu arrombado Gustavo Faria Costuma cagar de porta aberta? Depende, eu só cago de porta aberta quando não tem gente em casa Porque aí você fica mais à vontade, você anda piolado na casa, assim, pingolada Nas cadeiras, imóveis, tudo É um negócio bem bacana quando você tá sozinho em casa Você faz coisas inacreditáveis Agora, quando tem gente aqui em casa eu fecho a porta Eu costumo cagar de porta fechada Franciele Gabriela Por quanto tempo você consegue ficar com um esterinho na boca? Seis horas e meia depois Ralf Silva Quando surgiu a ideia de começar o seu canal? Ah cara, a ideia surgiu de começar o canal quando eu vi a pessoa escrevendo Começar com dois S Você é burro cara, que loucura A ideia de eu ter o canal foi porque eu assistia muitos canais Tipo o João Cossiello, o Cristiano Figueiredo, o Felipe Neto, o Kefra E essas pessoas me inspiraram a ter esse meu canal Murilo Torres Lopes Já beijou alguma menina com mal hálito? O que fez? Ou faria? Ah, eu lembro uma vez que eu tava na escola E eu tava ficando com uma menina E na hora que eu fui beijar ela no meio do corredor E eu, na hora de ser beijando, assim, a pessoa Senti um mal hálito, assim, sabe? Vindo na minha garganta Deu uma ânsia de fômito Eu comecei a fugir Sabe que a boquinha que você faz quando você tá com vontade de vomitar? Fiz isso dentro da boca da menina Na hora que eu tava beijando ela Nossa, mano, só sei que eu dei um empurrão nela, assim, mano E saí correndo pra dentro da sala, assim Quando cheguei dentro da sala Eu comecei a guspir dentro da lata, assim Todo mundo perguntou O que que aconteceu? O que não sei o que mais? Por que que você tá guspindo? E aí depois eu expliquei certo Luiz Fernando Nair Chupa limão sem fazer carita Vitamina C Muito bom E é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo Se você gostou, deixe seu gostei aí Vão tá ajudando aí Se inscrevam no canal aqui embaixo Façam perguntas pra mim aqui nos comentários Que eu irei responder a todos E se quiserem seguir eu, né Minhas redes sociais O link vão tá aqui embaixo Um grande abraço a todos que me assistiram E fui! E aí